Legislação Arquivística Brasileira Conselho Nacional de Arquivos CONARC Dezembro 2017 Sumário Legislação Federal Constituição da República Federativa do Brasil De 1988 Excertos Leis Federais Decreto Lei nº 25 De 30 de novembro de 1937 Organiza a Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Decreto Lei nº 2848 De 7 de dezembro de 1940 Código Penal dos Crimes contra o Patrimônio Decreto Lei nº 3.365 De 21 de junho de 1941 Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública Lei nº 4.845 De 19 de novembro de 1965 Proíbe a saída, para o exterior, de obras de arte e ofícios produzidos no país Até o fim do período monárquico Lei nº 5.433 De 8 de maio de 1968 Regula a microfilmagem de documentos oficiais e da outras providências Lei nº 5.471 De 9 de julho de 1968 Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos brasileiros Lei nº 5.869 De 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil CPI CEP Excertos Revogada pela Lei nº 13.105 De 16 de março de 2015 Vigência 16 de março de 2016 Lei nº 6.015 De 31 de dezembro de 1973 Dispõe sobre os registros públicos E da outras providências Excertos Lei nº 6.246 De 7 de outubro de 1975 Suspende a vigência do arte 1215 do Código do Processo Civil Lei nº 6.546 De 4 de julho de 1978 Dispõe sobre a regulamentação das profissões de arquivista e de técnico de arquivo E da outras providências Lei nº 7.115 De 29 de agosto de 1983 Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e da outras providências Lei nº 7.347 De 24 de julho de 1985 Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente Ao consumidor A bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico E da outras providências Lei nº 7.627 De 10 de novembro de 1987 Dispõe sobre a eliminação de autos findos nos órgãos da Justiça do Trabalho E da outras providências Lei nº 8.159 De 08 De janeiro De 1.991 Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados E da outras providências Lei nº 8.394 De 30 de dezembro de 1991 Dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República E da outras providências Lei nº 9.051 De 18 de maio de 1995 Dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações Lei nº 9.265 De 12 de fevereiro de 1996 Regulamenta o inciso LXXVI e Duarte Quinto da Constituição Dispõe sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania Lei nº 9.507 De 12 de novembro de 1997 Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data Lei nº 9.605 De 12 de fevereiro de 1998 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente E da outras providências Lei nº 9.610 De 19 de fevereiro de 1998 Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e da outras providências Presidência da República Lei nº 9.784 De 29 de janeiro de 1999 Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal Lei nº 9.800 De 26 de maio de 1999 Permite às partes a utilização de sistemas de transmissão de dados para a prática de atos processuais Lei nº 10.869 De 13 de maio de 2004 Altera a Lei nº 10.683 De 28 de maio de 2003 Que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e da outras providências Lei nº 11.111 De 5 de maio de 2005 Regulamenta a parte final do disposto no inciso XXXI e do caput do arte Quinto da Constituição Federal e da outras providências Revogada pela Lei nº 12.527 De 18 de novembro de 2011 Lei nº 11.419 De 19 de dezembro de 2006 Dispõe sobre a informatização do processo judicial Altera a Lei nº 7.5869 De 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil E da outras providências Lei nº 11.977 De 7 de julho de 2009 Conversão da medida provisória nº 459 De 2009 Dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas Altera o Decreto-Lei nº 3.365 De 21 de junho de 1941 As leis nº 4.380 De 21 de agosto de 1964 6.015 De 31 de dezembro de 1973 8.036 De 11 de maio de 1990 E 10.257 De 10 de julho de 2001 E a medida provisória nº 2,197 a 43 De 24 de agosto de 2001 E da outras providências Lei nº 12.343 De 2 de dezembro de 2010 Institui o Plano Nacional de Cultura PNC Cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais SNI e C E da outras providências Lei nº 12.527 De 18 de novembro de 2011 Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXI e do arte 5º No inciso I do terceiro do arte 37 No segundo do arte 216 da Constituição Federal Altera a lei nº 8.112 De 11 de dezembro de 1990 Revoga a lei nº 11.111 De 5 de maio de 2005 E dispositivos da lei nº 8.159 De 8 de janeiro de 1991 E da outras providências Lei nº 12.528 De 18 de novembro de 2011 Cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa C 11 cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República Lei nº 12.682 De 9 de julho de 2012 Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos Lei nº 12.865 De 9 de outubro de 2013 Disciplina o documento digital no Sistema Financeiro Nacional Lei nº 12.965 De 23 de abril de 2014 Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil Lei nº 13.097 De 19 de janeiro de 2015 Altera O decreto nº 70.235 De 6 de março de 1972 Revoga dispositivos das leis O decreto ns. 10.865 De 30 de abril de 2004 Lei nº 13.281 De 4 de maio de 2016 Conversão da medida provisória nº 699 De 2015 Altera a lei nº 9.503 De 23 de setembro de 1997 Código de Trânsito Brasileiro E a lei nº 13.146 De 6 de julho de 2015 Medidas provisórias Medida provisória nº 2.045 a 1 De 28 de junho de 2000 Institui o Fundo Nacional de Segurança Pública FNSP Suspende temporariamente o registro de armas de fogo E dá outras providências V Medida provisória nº 2.049 20 A lei nº 10.869 De 13 de maio de 2004 Medida provisória nº 2.049 a 20 De 29 de junho de 2000 Altera dispositivos da lei nº 9.649 De 27 de maio de 1998 Que dispõe sobre a organização da Presidência da República E dos Ministérios E dá outras providências Medida provisória nº 2.200 a 2 De 24 de agosto de 2001 Institui a infraestrutura de chaves públicas brasileira E o CPE Brasil Transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em Autarquia E dá outras providências Medida provisória nº 228 De 9 de dezembro de 2004 Regulamenta a parte final do disposto no inciso Chidwart 5 da Constituição e dá outras providências Convertida na Lei nº 11.111, de 5 de maio, de 2005 Decretos Federais Decreto nº 82.590, de 6 de novembro, de 1978 Regulamenta a Lei nº 6.546, de 4 de julho, de 1978 Que dispõe sobre a regulamentação das profissões de arquivista e de técnico de arquivo Decreto nº 83.936, de 6 de setembro, de 1979 Simplifica exigências de documentos e dá outras providências Decreto nº 1173, de 29 de junho, de 1994 Dispõe sobre a competência, organização e funcionamento do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, e do Sistema Nacional de Arquivos, SINAR, e dá outras providências Revogado pelo Decreto nº 4073, de 3 de janeiro, de 2002 Decreto nº 1461, de 25 de abril, de 1995 Alteros Artes III e VII do Decreto nº 1173, de 29 de junho, de 1994 Que dispõe sobre a competência, organização e funcionamento do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, e do Sistema Nacional de Arquivos, SINAR Revogado pelo Decreto nº 4073, de 3 de janeiro, de 2002 Decreto nº 1799, de 30 de janeiro, de 1996 Regulamenta a Lei nº 5.433, de 8 de maio, de 1968 Que regula a microfilmagem de documentos oficiais, e dá outras providências Decreto nº 2.134, de 24 de janeiro, de 1997 Regulamenta o Art. 23 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro, de 1991 Que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos sigilosos e o acesso a eles, e dá outras providências Revogado pelo Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro, de 2002 Decreto nº 2.182, de 20 de março, de 1997 Estabelece normas para a transferência e o recolhimento de acervos arquivísticos públicos federais para o Arquivo Nacional Revogado pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro, de 2002 Decreto nº 2.910, de 29 de dezembro, de 1998 Estabelece normas para a salvaguarda de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informação de natureza sigilosa, e dá outras providências Revogado pelo Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro, de 2002 Decreto nº 2.942, de 18 de janeiro, de 1999 Regulamentos Art. 7º, 11 a 16 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro, de 1991 Que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e Dá Outras Providências Revogado pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro, de 2002 Decreto nº 2.954, de 29 de janeiro, de 1999 Estabelece regras para a redação de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Revogado pelo Decreto nº 4.176, de 28 de março, de 2002 Decreto nº 3.166, de 14 de setembro, de 1999 Promulga a Convenção da Unidroit sobre Bens Culturais Furtados ou Ilicitamente Exportados Concluída em Roma, em 24 de junho, de 1995 Decreto nº 3.179, de 21 de setembro, de 1999 Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente E da Outras Providências Revogado pelo Decreto nº 6.514, de 22 de julho, de 2008 Decreto nº 3.294, de 15 de dezembro, de 1999 Institui o Programa Sociedade da Informação e da Outras Providências Decreto nº 3.505, de 13 de junho, de 2000 Institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Decreto nº 3.585, de 5 de setembro, de 2000 Acresce dispositivo ao Decreto nº 2.954, de 29 de janeiro, de 1999 Que estabelece regras para a redação de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Revogado pelo Decreto nº 4.176, de 28 de março, de 2002 Decreto nº 3.587, de 5 de setembro, de 2000 Estabelece normas para a infraestrutura de chaves públicas do Poder Executivo Federal e se pegou a vi, e dá outras providências Revogado pelo Decreto nº 3.996, de 31 de outubro, de 2001 Decreto de 18 de outubro, de 2000 Cria, no âmbito do Conselho de Governo, o Comitê Executivo do Governo Eletrônico, e dá outras providências Revogado pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro, de 2016 Decreto nº 3.714, de 3 de janeiro, de 2001 Dispõe sobre a remessa por meio eletrônico de documentos a que se refere o Art 57-A do Decreto nº 2.954, de 29 de janeiro, de 1999, e dá outras providências Decreto nº 3.779, de 23 de março, de 2001 Acresce dispositivo ao Art 1º do Decreto nº 3.714, de 3 de janeiro, de 2001, que dispõe sobre a remessa por meio eletrônico de documentos Decreto nº 3.865, de 13 de julho, de 2001 Estabelece requisito para a contratação de serviços de certificação digital pelos órgãos públicos federais, e dá outras providências Decreto nº 3.872, de 18 de julho, de 2001 Dispõe sobre o Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira SEG e CP Brasil, sua Secretaria Executiva, sua Comissão Técnica Executiva e dá outras providências Decreto nº 3.996, de 31 de outubro, de 2001 Dispõe sobre a prestação de serviços de certificação digital no âmbito da Administração Pública Federal Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro, de 2002 Regulamenta a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro, de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados Decreto nº 4.176, de 28 de março, de 2002 Estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração A consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal, e dá outras providências Decreto nº 4.344, de 26 de agosto, de 2002 Regulamenta a Lei nº 8.394, de 30 de dezembro, de 1991, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos Presidentes da República, e dá outras providências Decreto nº 4.497, de 4 de dezembro, de 2002 Altere o art. 17 do Decreto nº 2.134, de 24 de janeiro, de 1997, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos sigilosos e o acesso a eles, e dá outras providências Revogado pelo Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro, de 2002 Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro, de 2002 Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal E dá outras providências Revogado pelo Decreto nº 7.845, de 14 de novembro, de 2012 Decreto nº 4.915, de 1012, de 2003 Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo SIGA, da Administração Pública Federal, e dá outras providências Dispõe sobre o Sistema de Gestão 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 de Gest